E o secretário estadual de desenvolvimento social visitou hoje o Oeste Paulista. Em Prudente, ele se reuniu com prefeitos e fez o repasse de recursos para programas sociais. Os recursos na casa dos 10 milhões e 400 mil reais deverão servir as ações socio-assistenciais de 32 cidades na região de Presidente Prudente. Esse montante é a somatória, segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, de um fundo estadual da pauta e do programa Viva Leite. As prefeituras fizeram um plano municipal de assistência social. Cada prefeitura fez o seu plano e esse plano foi submetido à apreciação do governo do estado de São Paulo que avaliou e mensurou os valores que deveriam ser destinados para cofinanciar, pagar parte desses planos. E dessa forma o governador Geraldo Alckmin determinou 5 milhões e meio de reais para esses 32 municípios. Presidente Prudente recebeu mais de 1 milhão e 400 mil reais, recursos que deverão ajudar a ampliar os serviços na área. Isso é tudo muito importante, sobretudo num ano como esse, em que há uma incerteza tremenda sobre a arrecadação. Nós ainda não temos, não sabemos qual será o comportamento da arrecadação, não só de Prudente, mas de todos os municípios. Prefeitos dos 32 municípios renovaram também convênios do programa Viva Leite. No estado, ainda de acordo com a secretaria, são distribuídos gratuitamente 90 milhões de litros para crianças de 6 meses até menores de 6 anos.